Se Ele te chama, profeta, profetiza Se Ele te escolhe, te envia, obedece o Rei Se Ele te deu visão, busca mais Você é ungido de Deus Se no vale está, Ele fala contigo Se no deserto está, Ele manda o maná Se está na caverna, Ele vai te tirar Profeta de Deus, não pode parar Eita Jesus Cristo, Deus maravilhoso, Deus santo, Deus poderoso Bom dia povo de Deus, Deus abençoe você, abençoe a sua família Abençoe este dia, este dia que é o dia 20 de setembro de 2023 Uma quarta-feira profética na sua vida Bom dia meu amor Bom dia meu amor, bom dia meu pastor Bom dia família Pão da Vida Bom dia os ovelhinhas de pé e a distância Beijo no coração de cada um Nós já queremos aqui agradecer a Deus por mais um dia Você nos dá esse privilégio de abrir a porta para receber a porção do Senhor Que este dia seja abençoado em nome de Jesus Para mim e para cada um de vocês Porque o nosso Deus, Ele é fiel Está aqui e nos sustentou até aqui em nome de Jesus Muito bem amados, queridos Hoje nós vamos falar sobre o chamado de Deus para todo crente É importante isso né Mas antes nós queremos falar um pouco sobre a nossa ida a São Luís do Maranhão No dia 21 e 22 de outubro Eu e a pastora Joa Sanete vamos estar com os irmãos de São Luís do Maranhão Os irmãos do estado do Maranhão Vamos estar lá fazendo uma apresentação da igreja Pão da Vida em São Luís E nessa apresentação nós vamos estar mostrando para o povo maravilhoso do Maranhão Quem é a igreja Pão da Vida Qual o chamado da igreja Pão da Vida Por que a igreja Pão da Vida está chegando a São Luís do Maranhão E a oportunidade para você participar sem pagar absolutamente nada Você vai precisar apenas fazer a sua reserva Mas então por que a reserva? A reserva para a gente entender meus amados Que você está garantindo o seu lugar Lá em São Luís serão 600 lugares 600 lugares, o local já está pré-definido E nós queremos contar com você lá conosco Para nós fazermos esta obra de Deus em São Luís do Maranhão Será no auditório do Centro Pedagógico Paulo Freire Na Universidade Federal do Maranhão Na Avenida dos Portugueses, 1966, na Vila Bacanga E vai estar conosco lá a nossa pastora lá Pastora Ari, o pastor Leônidas A pastora Ângela Berti também vai estar nos acompanhando em São Luís do Maranhão Nós vamos estar no sábado dia 20 e domingo dia 22 Em dois cultos maravilhosos Domingo dia, sábado dia 21 Um culto de apresentação, um culto festivo E no domingo dia 22 vamos fazer um culto de Santa Ceia Com os irmãos de São Luís do Maranhão Aleluia E vamos apresentar a igreja Pão da Vida, falando sobre essa igreja Que está chegando no estado do Maranhão E nós queremos contar com a sua presença A missão de cada um de nós é uma missão muito importante E uma dessas missões é exatamente Abrir igreja Fazer o índice de Jesus E de pregar o Evangelho a toda criatura A igreja tem a função de preparar as crianças Para viver com Cristo A palavra de Deus nos diz que Ensina as crianças no caminho que elas devem andar E quando elas crescerem Não se desviarão deles Nós podemos ver nas igrejas Pão da Vida Todas as igrejas Pão da Vida Tem salinha de criança A salinha das crianças E as crianças são trabalhadas Para serem pequenos exércitos do Senhor Jesus Desde pequenas Elas são treinadas para fazer Esse trabalho de pregar a palavra de Deus De levar a imagem e a semelhança de Deus Onde quer que elas vão E nós podemos ver aqui A alegria dos pequeninos Da nossa sede Se apresentando como o pequeno exército de Jesus Isso é algo maravilhoso Porque estamos vivendo uma época Em que a família é muito atacada E a igreja tem que se levantar E tem que responder Responder a esses ataques Exatamente com trabalho E esse trabalho tem que começar na base Nas famílias E esse trabalho não é um trabalho apenas das igrejas É um trabalho de todos os crentes Você vê a alegria desses pequeninos? Pois é Nas salinhas das igrejas Pão da Vida Eles aprendem a palavra de Deus Qual é o real significado da vida com Cristo Eles são levados A amar a Jesus Cristo A reconhecer Jesus Cristo Como seu Salvador E eles vivem essa alegria De estar em ensinações teatrais Em desenhos Aprendendo a Bíblia de uma forma lúdica De uma forma poética De uma forma que a criança possa entender E ensinando especialmente as crianças A se amarem E a respeitarem uns aos outros Essa é uma função da igreja Mas é a função só da igreja como um todo Não é a minha função como pai A função da pastora Joa Sanete como mãe A função de cada um dos irmãos Que estão aqui agora nos assistindo E é por isso que hoje nós queremos falar sobre esta missão Que Deus deu para a nossa igreja Igreja nós, nós, pessoas Não é a igreja física A igreja física é um lugar de reunião Onde essas crianças Jovens e adultos São preparados para entender Quem é Deus E qual é a vontade de Deus para nossas vidas Então nós temos que aprender isso Todos nós temos uma missão E se nós trabalharmos na base Nós vamos perceber que essas crianças Serão pais e mães saudáveis Que vão ensinar seus filhos A viver em paz Em alegria E sempre falando no nome de Deus Nós somos tantos como a areia da praia Somos um exército muito poderoso Aleluia E temos o nosso comandante e chefe Senhor Jesus Cristo O general dos generais O senhor dos exércitos E esse Deus maravilhoso Está conosco para nos ensinar A sua palavra O seu amor E nós queremos que a igreja Pão da Vida Seja uma das milhares de igrejas Que no mundo inteiro Pregam a palavra de Deus Para a criancinha Quando ela começa a ter os seus primeiros entendimentos Até os adultos em mais tenra idade E mais avançada idade Nós queremos que você compreenda isso Meu amado irmão Você às vezes diz Eu sou só um crente Eu só congrego Eu só sento ali Eu só fico ali Não O seu chamado É para fazer uma grande obra E essa grande obra Parte quando você abre a sua boca E começa a falar desse amor de Deus Anunciar a palavra de Deus Viver para Deus Ensinar as pessoas A conhecer a Deus O Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 22, 29 É raiz Por não conhecer as escrituras E o poder de Deus E nós precisamos conhecer as escrituras E o poder de Deus E nós temos que entender Que isso é algo maravilhoso para nós Nós temos que entender Que o chamado de Deus É algo tremendo Louvado seja o nome de Jesus Louvado seja o nome de Jesus Me emociono quando falo disso Porque O trabalho com essas crianças É um trabalho que me emociona muito Porque eu quando criança Não tive isso Mas hoje eu vejo que a pão da vida Faz um trabalho maravilhoso com as crianças E isso mexe comigo Aleluia Porque eu sei que essas crianças Estão sendo preparadas Para enfrentar a vida com Jesus Cristo E isso é algo tremendo maravilhoso É algo maravilhoso para Deus E para nós Imagine a alegria de Deus Ao ver os seus filhos Alegres participando Conosco dessa festa maravilhosa Que é servir a Deus com alegria Aleluia Vamos trazer a palavra agora E vamos falar um pouco da sua missão Da nossa missão Missão é um objetivo para ser atingido Todo crente tem uma missão Que é falar do Evangelho É uma missão muito importante Porque quando pregamos o Evangelho Evitamos suicídios Evitamos que a tristeza tome conta E pessoas entrem em depressão E Deus chama todos nós Indistintamente O ir de pregar O evangelho a toda criatura Ele é imperativo E ele é Abrangente Ele não é nominal Não é apenas para algumas pessoas Deus Ele não faz acepção de pessoas Muitas são as desculpas arranjadas Para não fazer a obra Mas a ordem de Deus Foi a ordem imperativa Veja o que Jesus Cristo disse E disse-lhes Vão pelo mundo todo E preguem o Evangelho A todas as pessoas Nota versão A todas as criaturas Veja aqui Aleluia Mateus 28 18 a 20 Então Jesus aproximou-se deles E disse Foi-me dado toda autoridade Nos céus e na terra Portanto vão e façam Discípio de todas as nações Batizando-os em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os a obedecer a tua A tudo o que eu ordenei a vocês E eu estarei sempre com vocês Até o fim dos tempos Você veja que Deus Ao dar essa ordem Ele também disse Eu estarei com vocês Glória a Deus A palavra de Deus Nos mostra que Deus deseja Que cada crente Seja um propagador do Evangelho Aleluia Porque em todos os lugares Que você imaginar Em todos os cantos Você vai encontrar pessoas Precisando ouvir a voz de Deus Aleluia Pessoas tristes Abatidas Desesperançadas Desiludidas Pessoas que vão encontrar Na palavra de Deus A calmaria O caminho a ser seguido O conforto que precisam Veja Veja O que o profeta Isaías Escreveu Inspirado pelo Espírito Santo 730 anos Antes de Jesus nascer Em Isaías 6, 8 Então ouvi a voz do Senhor Conclamando Quem enviarei Quem irá por nós E eu respondi Eis-me aqui Envia-me Ele disse Eu ouvi a voz de Deus Conclamando Chamando Quem o enviarei Aleluia Quem irá por nós E o profeta diz Eis-me aqui Envia-me a mim Aleluia Então na verdade O que Deus fala Para nós É que a colheita É grande Ele está dizendo Tem muitas almas Para ganhar Para Jesus Mas aqueles Seifeiros São poucos Jesus falando Em Mateus Capítulo 9 Versículos 37 e 38 Então disse A seus discípulos A colheita é grande Mas os trabalhadores São poucos Peçam pois O Senhor da colheita Que envie trabalhadores Para a sua colheita Aleluia Essa é uma oração Que todos nós Temos que fazer É verdade Pedir a Deus Que envie mais E mais pessoas Para nos ajudar Na colheita Para nos ajudar A pregar a palavra Louvado seja o Deus Veja o Salmo 96 Versículo 3 Anuncia a sua glória Entre as nações Seus feitos maravilhosos Entre todos os povos Anuncia a glória De Deus Entre todas as nações O que foi que aconteceu Lá No batismo No Espírito Santo Jesus Cristo Disse o que Os discípulos Ficar em Jerusalém Até que sejais Revestidos Do Espírito Santo Aleluia Revestidos de que De poder E após o Pentecostes O que aconteceu O batismo Do Pentecostes A descida Do Espírito Santo Em línguas repartidas Pedro Pedro Que havia negado Jesus Poucos dias antes Pedro Ganhou Três mil almas Para Jesus Cristo Naquele dia Atos dos Apóstolos Capítulo 1 Versículo 8 Mas receberão poder Receberão poder Receberão poder Quando o Espírito Santo Descer sobre vocês E serão minhas testemunhas Em Jerusalém Em toda a Judéia E Samaria E até os confins Até os confins Da terra Deus está dizendo Eu darei o poder A vocês Para que? Para fazer a minha obra Para que vocês Preguem a palavra Para que vocês Entendam Porque o fim Está próximo E cada vez Que você prega A palavra de Deus Você está aproximando A vinda de Jesus Sabia disso? Cada vez Que você entrega Uma palavra de Deus Você está dando Um passo Para que o Senhor Vê mais rápido Olha o que Jesus Falou em Mateus 24,14 E este Evangelho Do Reino Será pregado Em todo o mundo Como testemunho A todas as nações E então Virá o fim Aleluia O fim está próximo A palavra de Deus Está nos dizendo Que o Evangelho Será pregado A todas as criaturas Aleluia E nós sabemos Irmãos Que quem descansa Em Deus Tem a vida tranquila A imagem Dessa criança Descansando Sobre a Bíblia Está dizendo A vida é tranquila Quando você descansa Na palavra de Deus E hoje Nós estamos dizendo A você Ensina o povo A descansar Na palavra de Deus Verdade Não cale a sua boca Não fique calado Não pare De falar Do amor Do Senhor Jesus Fale Fale Porque isso Vai ajudar As pessoas A compreenderem Que elas precisam Ter o encontro Real com Deus Ore Pregue Leia a Bíblia Escute pregações Louvores Encha-se Do Espírito Santo E leve adiante A poderosa Palavra de Deus Aleluia Chegou a hora Da nossa oração Nós vamos orar agora E nesta oração Nós vamos dizer Soberano e Eterno Pai Sim, meu Deus Ah, Deus É com Teu poder Deus Que o Senhor capacita Sim, meu Deus Aviva a Tua igreja, Deus É, Pai Em todos os cantos da terra Aleluia Toca o coração, meu Pai De cada um de nós Sim, meu Deus Para fazer a Tua obra Deus O mundo está muito revirado Meu Pai Aleluia Mas nós precisamos Meu Deus Fazer exatamente Aquilo que o Senhor Tem dito, Senhor Para cada um de nós Sim, Senhor Deus Eu Te peço No nome de Jesus Cristo É o Teu nome Pai Que clamamos Senhor Que Te pedimos Aleluia É, Deus Eu quero pedir, Jesus Aleluia Que o Senhor faça, Deus É, Pai Que o Senhor faça, Deus Aquilo que precisa ser feito No coração de cada um É, Pai Eu sei, Pai Que tem muitos Que recebem o Teu chamado Mas o medo Sufoca o chamado Sim, Senhor A timidez Sufoca o chamado Mas, Pai Como o Senhor mesmo disse A seara é grande E os ceifeiros São poucos Levanta, Deus Levanta, Deus A Tua igreja Em toda a terra Sim, Senhor Levanta, Deus A Tua igreja Em todos os cantos Aleluia Fala, Deus Ao coração De todos Da criancinha Ao de idade Mais avançada Porque em Tuas mãos Deus há poder E o Senhor Pode transformar Cada um de nós Aleluia Num agente propagador Da Tua santa palavra Enche-nos Da unção Do Teu santo espírito Deus E que todos Que ouvirem As nossas vozes Ouçam em nossas vozes A revelação Dos Teus filhos Aqueles todos Que se aproximarem De nós Sintam, Deus A Tua maravilhosa presença Encham-se, Deus Do Teu santo espírito Deus faz compreender Que não é, Deus Os momentos de fraqueza Que vão impedir O Teu chamado Em nossas vidas Ah não, Deus Não são as lutas As lutas Que nós Enfrentamos Aleluia Que vão ofuscar O brilho Do Teu santo espírito E diminuir O Teu poder Em nossas vidas A Tua palavra Diz que o Teu poder Se aperfeiçoa Exatamente Na nossa fraqueza Então Deus Nos ensina Pai A fazer aquilo Que agrada O Teu coração Nos ensina Deus A sentir A Tua presença O Teu santo espírito A cada momento Deus Pai Pai querido Deus amado Move o nosso coração Meu Deus Para fazer A Tua vontade Move o nosso coração Deus Para levar A Tua palavra Toda criatura Nos ajuda Deus A fazer crescer A Tua obra Abrir igrejas A socorrer Os carentes Os necessitados Deus A arrancada O calabouço Das drogas Dos vícios Do adultério Da mentira Do pecado O pecador Que precisa Do Teu perdão E ser consciente Que precisa De libertação Nos dá O poder De pregar A Tua palavra Porque Tua palavra É poderosa E faz com que A Tua palavra Deus Seja como flecha A certeira Do coração Do pecador A Tua palavra Diz que o Teu Santo Espírito É que convence Do pecado Usa-nos Como instrumento Em Tuas mãos Para sermos Pessoas usadas Para convencer O pecador Levá-lo Ao arrependimento Rendê-se Aos Teus pés Aos Teus pés Jesus Aleluia E eu quero pedir Deus Que o Senhor Abençoe A multiplicação Com bênção Sem medidas Cada um Desses irmãos E irmãs Que nos ajuda A fazer a obra É Deus Nossas moderadoras Moderadores Teus filhos E filhas Que são dizimistas E ofertantes Desta obra Que abre Igreja Constrói igreja Implanta igreja Que socorre Moradores de rua Famílias carentes Que mostram O Teu amor Através de atitude De gestos Pai Abençoa Multiplicando Na vida Senhor Das nossas Irmãs e irmãos Senhor Da nossa igreja Que é dizimista Que é ofertante Senhor Que paga Seus votos E propósitos Para ver A Tua obra Crescer Opera Deus Maravilha Multiplicando Realizando os sonhos Abrindo as portas Melhorando o comércio Senhor Melhorando cada instante Da vida De cada um deles Pai Eu Te peço No nome de Jesus Cristo Senhor Que o Senhor Escute a oração Dos Teus filhos E conceda Deus Conceda Pai A vitória Em todas as áreas Da vida No nome de Jesus Obrigado Jesus No nome de Jesus Obrigado Pai Porque a Tua mão poderosa Tem estado Do nosso lado Obrigado Pai Porque o Teu olhar Misericordioso Tem estado Do nosso lado Tem nos dado Força Deus Para prosseguirmos Deus Buscando a Jesus Cristo Deus Orando E pedindo Deus Aviva a Tua igreja Aviva Deus Dá força ao cansado Ânimo ao desanimado Alegria de viver A todos Abençoa Deus Os que tem votos E propósitos Com a igreja A pão da vida Faz descansar Deus Nos Teus braços Na Tua palavra Aqueles Meu Pai querido Meu Deus amado Que precisam do Senhor Precisam do Senhor Meu Deus Aleluia Para terem vida E vida em abundância Aleluia Toca os corações Abençoa todos No nome de Jesus Cristo No nome de Jesus No nome de Jesus Muito bem igreja Deus abençoe Hoje tem um dia Movimentado Para você adorar a Deus Daqui a pouco Pastor Gabriel Batley Do Bom Dia Jesus Depois pastor Chico Chagas Pastora Ângela No curto do lar Depois por cima de Jacó A campanha Portas Abertas por Deus E a quarta profética Hoje na manhã não Não Hoje é quarta Hoje tem Quarta-feira profética Quarta profética A partir das 19 horas Na igreja Pão da vida Sede Com transmissão Pelos canais Da igreja Pão da vida Moçorói RTV Pão da vida Oh glória Beijo no coração Fica na paz Olha o abraço Olha o abraço Cheio do Espírito Santo Nas nossas ovelhinhas Deus abençoe Até daqui a pouco No culto do lar Amém amor Amém Pastor amém Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like Compartilha De graça Ajude o canal a crescer Fiquem na paz Canta, canta Amar, amar